Vou acionar o Divino Rufino, o Divino, que está acompanhando uma história em Aparecida de Goiânia, um homem encontrou um álbum, né? O Divino, pra quem tá chegando agora, só repete o perfil das pessoas que aparecem nesse álbum. Vamos resumir a história, pra quem tá chegando agora no Balanço Fieral. O Marcos tava indo trabalhar, tava indo pro ponto de ônibus, passou por uma caçamba que tava cheia de entulho, resto de lixo, e viu que tinha um álbum ali. Ele abriu o álbum e era um álbum de casamento. No primeiro momento, ele não identificou quem que era, até porque ele ia pegar o ônibus, saiu apressado pra ir pro ponto. Chegando no ponto, enquanto o ônibus não chegava, aí ele foi mexer no álbum, foi ver as fotos, e aí, de repente, ele viu quem que tava ali. Não era só a mulher e o homem que estavam se casando, que eram famosos, não. Os pais dela, os padrinhos, os convidados, só tinha gente famosa. Ele achou esse álbum coisa fina, coisa chique, e agora ele quer devolver pra dona, pro dono, enfim. Ô Loares, meu celular, você não tem noção, tanto que ele tá quente, tá pegando fogo de tanta mensagem que eu recebi, todo mundo querendo saber quem que é essa famosa, quem que é esse famoso, que se desfizeram deste álbum de casamento. Quero pedir sua permissão, ô Loares, pra trazer algumas dicas. Posso dar dicas? Pode. Vamos lá, então. Primeira dica, Marcos. Essa famosa, ela é famosa por quê? Qual que é a ocupação dela? Ela é cantora. Cantora. Cantora e muito bem cantora, uma das melhores de Goiás. Boa cantora. O pai dela também é famoso. O que o pai dela faz? O pai dela também é cantor. E, ó, é a melhor do Goiás, na minha opinião. Peraí, então. Ela é cantora, o pai é cantor, mas, assim, são cantores famosos, que se sair aqui na rua, todo mundo conhece. Não, não dá pra sair na rua, não. É cantor que não tem como nem sair na rua. É famoso desse tanto. É famoso desse tanto pra mais. É, assim, é celebridade nacional, mundial, né? Não é cantorzinho, não. É cantor de verdade mesmo, assim, da mídia sensacional. De lançar música e bombar, de ter muitas visualizações, de encher show. É desse jeito. Show não dá menos de um milhão de pessoas, não. É um milhão, dez milhões de pessoas. Disco de ouro, disco de platina, disco de diamante. É sensacional. Ó, vou te pedir mais uma dica, então. Traz uma dica aí, extra, de quem é essa famosa, de quem é esse famoso, quem é essa família, essas celebridades que a gente tá falando. Traz aí, Marcos. Uma dica, uma dica. Além de a família toda ser famosa, do pai ser cantor, ela ser cantora, uma dica que eu vou dar facinho pra vocês. Tá envolvida com o cinema. Pera aí, envolvido com o cinema. A família tá envolvida com o cinema, é isso? A gente tá falando de muita gente famosa. Como assim envolvida com o cinema? Envolvida com o cinema, né? Já... Já falou demais. Já falei demais, já falei demais. É isso mesmo, já envolvida com o cinema e um dos melhores filmes do Brasil, hein? Ó, o Yuri falou que não é pra eu falar mais nada, Aloares. Falou aqui no ponto pra mim, mas eu vou contar uma dica e nós vamos sair correndo, Marcos. A última. Senão o Yuri vai vir atrás de nós. A gente fala e sai correndo. Aloares, uma das pessoas envolvidas nessa história, tem muita gente famosa, muita gente famosa. Uma das pessoas envolvidas tem um nome muito parecido com o do Marcos. Corre, Marcos! Bora, bora, bora! Tem um nome muito parecido com o do Marcos. E aí? É cantora? O pai também cantou? Tem a ver com cinema? Já sabe quem é aí? Vai deixar a gente na dúvida? É isso? É? Vai deixar a gente na dúvida? E eu tinha umas perguntinhas aqui, ó. Cadê, cadê? Manda pra mim, vai lá. Você, quem você acha esse... Quem que aparece? Não, mas é um álbum real. Eu, eu, eu... Eu fode um casamento. Foi chique, luxuoso, né? Muito chique mesmo, um casamento. A família tem que ver com Goiás. O casal tá separado. Os dois já se resolveram do ponto de vista sentimental. Tem gente acertando aí? Sandy? Não, mas Sandy não casou em Goiás. Não casou? A Sandy? Mas os pais da Sandy não são separados. Ah, mas a Sandy separou, né? A Sandy separou. Seria a Sandy? Da, 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 ex-dupla Sandy e Júnior? Tem aqui. É... Ixi, o pessoal... O pessoal tá falando até... Até de político. É... É político? Não. Não tem político, não. Tem? Tem não, né? Tem. Tem, 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 tem assim, mais ou menos, né? Já se envolveu em polêmicas políticas. Já se envolveu em polêmicas políticas. É... É... E agora, o porquê que... Eu fiquei curioso. Por que que alguém jogaria um álbum de casamento? Ah, olha que tem gente falando, Igor, aqui pra mim. Que se separou. Cortou as fotos e só ficou com a parte dela. A parte dela, ela queimou. A parte do marido, ela queimou. Ela cortou todas as fotos do álbum de casamento e recortou ali, né? Onde aparecia o marido, ela recortou e queimou. Deixou só a parte dela e dos amigos dela. Vamos ver o que o Divino Rufino vai trazer pra gente aí. Esse álbum de casamento mostra casamento de quem? Pode soltar. Exatamente, Olóres. Chegou a hora da grande revelação. A gente vai contar quem é essa cantora famosa, que foi casada com este homem que também ficou famoso. Que, inclusive, este homem tem um nome muito parecido com o do Marcos, viu? E eu vou deixar pra ele contar quem é. Já que foi ele que achou esse álbum de casamento no lixo. Já que foi ele que trouxe pra gente essa história. Eu vou deixar pra ele, então, essa missão de revelar quem é essa cantora famosa, cujo álbum de casamento foi parar no lixo. Ele, passando pra ir trabalhar, achou o álbum numa caçamba, junto com o resto de obra. Marcos, tá contigo em 3, 2, 1. Quem é a cantora famosa de quem a gente tá falando? Olóres, é da Vanessa Camargo. Vanessa Camargo. Vanessa Camargo, que foi casada com o Marcos Boaz. Nome parecido com o dele. E só gente famosa neste álbum e na família, né? Ela é filha de gente famosa, sobrinha de gente famosa. Tem irmãos famosos. Irmãos famosos. Filha do Zezete Camargo e da Zilu, sobrinha do Luciano, né? E tava ali, no lixo, o álbum de casamento dela. Achei estranho, peguei no dia, né? Guardei. Só depois que eu fui olhar de quem que era realmente, é que eu fui ver de quem que era, Olóres. E aí, folheando, vi que era Vanessa Camargo, tinha o Zezete Camargo, tinha o Luciano, e tinha a Zilu, e tinha mais um monte de gente famosa. E tinha muito mais gente famosa. A irmã dela é famosa, é atriz. A tia também é atriz, já participou da Fazenda, inclusive. Só gente famosa entre os padrinhos. Festança daquela, mais o casamento acabou. Marcos, obrigado por trazer pra gente essa história. E eu vou deixar agora pro Olóres continuar com esse caso no estúdio do Balanço Geral. Tá contigo, Olóres! Também. E aí